Se você ver o livro, tá decidido. Vai ser Rafa e vai ter minha cara assim, meio grafitada. Já era. Mesmo que o meu livro seja ruim, as pessoas vão enfeitar a casa delas com a capa do livro. E se você quer aprender técnicas pra ler de 1 a 3 livros por mês com alto grau de absorção, ponto em prática, aquilo que você leu, já se inscreva nesse canal, porque eu trago todos os dias conteúdo te explicando como fazer isso. Hoje, o tema do nosso episódio vai ser o livro Will. Esse é um livro que eu gostei muito. Devorei ele em poucos dias. Tirei muitos ensinamentos desse livro pra minha vida. O que me chama a atenção desde o começo do livro é que, assim, gente, juro pra vocês, eu não vou pra aquela linha de, ah, julgue o livro pela capa, né? Mas vou te falar que eu não era fã do Will Smith, assim, não que eu não gostasse dele, mas eu não conhecia direito a história dele, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que ele lançou esse livro, a primeira coisa que me chamou atenção foi a capa, né? É uma capa bem diferente, primeiro que só tem o nome dele, atrás, ó, não tem nada escrito. Você tem aqui os nomes dos capítulos, é uma palavra só, tipo, medo, fantasia, performance, poder. Dá uma curiosidade também. Então, quando você lê o livro, você descobre, né? O Will, ele sempre quis ser diferente, ele sempre quis fazer as coisas de um jeito diferente, que chamasse mais a atenção. Então, você começa até a entender por que ele fez essa capa. Quando lançou esse livro, o Rafael já falou pra mim, eu quero esse livro pra pôr na minha estante. Eu lembro disso. Você tava louco pra ter esse livro. Então, fala sério, fala assim, mesmo que o livro seja ruim, fala que isso não fica legal, deixa ele aqui assim. Eu li também porque eu gosto muito de biografia, eu acho que é um dos meus estilos prediletos de leitura. O meu também. Cara, você aprende muita coisa e quando você começa a ler o livro, você começa a perceber que o currículo do Will Smith é muito foda, né? Primeiro que todo filme que ele lançava fazia muito sucesso. Você pega Homens de Preto, o próprio... Tinha aquele primeiro que ele fez lá, que era o Bad Boys, né? Bad Boys, Homens de Preto, Procura da Felicidade, Eu, Robô. Aí tinha o outro que ele fez também no comecinho, que foi junto com o Steven Spielberg, que ele também saía pra divulgar. Então, assim, eu percebi que ele tinha um currículo muito bom, foi o primeiro artista de hip-hop a ganhar Grammy, não é? É, ele foi a primeira pessoa no mundo do rap que ganhou um Grammy. E ele tinha apenas, assim, não sei exatamente, acho que 18 anos. Eu sei que ele tava na escola, ele tava se graduando na escola e ganhando um Grammy. Assim, ele mudou a história, literalmente. O que eu achei impressionante no livro é que, assim, o Will Smith tem um trabalho de bastidor também muito bom, né? Que ele, por exemplo, tem uma série que eu gosto muito, que é a Cobra Kai, que ele que produziu as últimas duas temporadas. Olha, eu não sabia. E, cara, vou te falar, são as melhores. Então, ele também se aventura como diretor. E o que que me chamou a atenção aqui? Que até o primeiro insight que eu quero trazer pro pessoal, que ele era tão perfeccionista, ele era tão, assim, focado em fazer sucesso, em ter performance, que ele metia o bedelho, ele dava palpite pro diretor do filme. Então, ele, por exemplo, ele começou a estudar o que que fazia uma história dar certo. E aí, ele descobriu que tinha um livro do Joseph Campbell, que era o herói de mil faces, que ele contava o seguinte, toda a mitologia que deu certo, toda a história muito conhecida mundialmente, ela tem uma estrutura que chama de jornada do herói. Então, você pega a história do Buda, a história de Jesus Cristo, mitologia grega, ele tem sempre aquele herói que tá inconformado com alguma coisa, que tem uns pontos fracos, mas ele almeja uma coisa muito grande e ele quer chegar até lá. E o Smith, sempre que ele ia fazer um filme, ele perguntava pro diretor qual que era o roteiro, qual que era a estrutura da história. E de duas, uma. Ou ele negava fazer o filme porque ele achava que tava uma droga, não seguia esse roteiro da jornada do herói. Ou ele ia lá e falava, pô, dá pra deixar ainda melhor. E aí, eu fiquei percebendo que quando a gente assiste a última temporada de Cobra Kai, cara, dá pra perceber nitidamente que ele faz isso com vários personagens. A história, até senti que era a última temporada, foi o que mais me prendeu, assim, tipo, meu, de altos e baixos. Uma hora é um herói que, assim, dentro dessa jornada, uma hora ele tá em cima, outra hora ele tá embaixo. E o próprio livro dele, assim, porque ele começa contando a história dele na infância dele. Cara, que dá dó, a maneira como ele era criado pelo pai. O pai era um cara, assim, generalzão, desesto, né? Então, ele meio que era muito focado, você tem que ter disciplina, que não sei o quê, batia na mãe, o cara era meio bruto até. E o Smith, ele sofria bullying também, porque na escola, assim, ele era negro, mas na escola ele ficava no meio termo, né? Porque ele falava, assim, que como ele morava no bairro que lá nos Estados Unidos não era de negros, Então, o pessoal do colégio meio que não andava muito com ele, falava, esse cara aí não é como a gente. E, ao mesmo tempo, os brancos também não. Então, ele ficava no meio termo e ninguém era amigo dele, praticamente. Então, ele era também, ele sofreu um pouco de bullying no colégio. Em casa, ele pensou até em tirar a própria vida, uma vez que ele, tipo, o pai dele bateu na mãe dele, não pôde defender. Ele assistiu aquela cena e falou, nossa, eu sou um bosta mesmo. Tipo, assim, meu pai fazendo uma coisa aqui na minha frente, ele era o irmão mais velho e não fez nada. Ele congelou, né? Em uma criança, né? Ele se sentia uma merda, literalmente. Esse é o sentimento que ele põe no livro, né? Por não fazer nada. Ele pensou até nisso, de tirar a própria vida com esse sentimento. E aí, que ideia que ele teve? Pô, para eu conseguir ter uma vida social melhor no colégio, porque já que ninguém anda comigo, em casa também, preciso resolver essas coisas que estão acontecendo aqui, o que ele fez? Ele começou a ir para a fantasia. Ele começou a fazer piadas, ele começou a... A nasceu nele esse lado dele de comediante. Por quê? Porque ele fala que ele fazia graça em casa para o pai dele meio que ficar mais feliz e ser menos estúpido, né? Ele é assim, ele começou a fazer piada e ele percebeu que a piada ajudava ele em todos os lugares. Em casa, ele dava uma falinha ali, aí o pai dava risada. Ah, então hoje eu não vou apanhar, porque eu consegui deixar meu pai de bom humor. Ele percebeu que isso era uma arma para ele. Nossa, então já que o meu pai, o pai dele bebia, por isso que ele era um pouco agressivo, né? Quando ele percebeu isso, ele começou a fazer piada todo dia, toda hora. Ele começou a virar um palhaço e treinava isso. Na escola, ele também fazia os amigos rirem e começou a aproximar as pessoas. Porque quem não gosta, né? De alguém assim. E ele começou a usar isso como se fosse uma arma. Ele ficou tão bom nisso, mas era a ferramenta que ele tinha para se... Para se proteger da vida, né? E tem um capítulo que se chama Fantasia. Ele falou assim, quando eu abri a boca para fazer as minhas sátiras, as minhas piadas, era o único momento que ele tinha confiança nele mesmo ali. Porque tirando isso, ele considerava um cara muito inseguro. Tá? Então, mas nesse momento, eu falo assim, as poucas coisas que eu fazia na minha vida na qual eu tinha confiança era justamente essa. Então, você falou assim, eu peguei o meu ponto forte e vou fazer esse ponto forte aqui ser tão forte que, pô, chegou onde chegou, né? Então, tem aqui o Fresh Prince, né? Que é o Maluco no Pedaço. Cara, a versão talvez ali exagerada dele mesmo. Sim. E, gente, nessa série é tudo dele. Ele tinha a carta branca ali para improvisar, fazer as piadas dele. Ele que escrevia as falas dele. No começo não foi assim, mas ele ganhou esse espaço porque ele era bom, né? O Will, como a gente já falou aqui, ele é um cara fora da curva. Porque ele ganhou Grammy no Rap, né? Ele estreou vários filmes que foram sucesso de vendas. Ah, ele foi para o teatro, depois foi para a Hollywood e aí chegou no ápice lá, né? Porque hoje ele também é diretor. Ah, e hoje também é diretor, é isso. E de onde que vem esse sucesso dele em todas as áreas da vida? O sucesso do Will vem da disciplina dele, cara. E a disciplina do Will é assim, talvez ele seja o cara mais disciplinado do mundo, tá? E a disciplina dele veio justamente por conta do pai dele. Que o pai dele era do exército. E outra coisa que o pai dele falava era, só pode ter um no comando. Então, se o pai dele comandava tudo, o Will não podia falar nada. E se tiver dois no comando, um vai ter que morrer. Porque senão a equipe não vai ser comandada por ninguém, né? Porque, tipo, do cachorro com dois donos, né? Passa fome. Isso era desde lavar uma louça, para fazer a lição de casa. Então, eu era muito disciplinado por conta do meu pai. Mas isso foi bom para mim. O pai dele, ao mesmo tempo, gente, era um paizão, tá bom? Ele, tipo, era um pai que queria o bem para os filhos, tá? Assim, ah, o pai dele, alguns pintaram como demônio, outros pintaram como anjo. E eu fiquei no meu termo ali. Mas, assim, eu acho que talvez hoje em dia, quando a gente pega assim, hoje em dia, talvez falta um pouco, né? Na criação, um pouco disso, né? De você mostrar ali para o seu filho, talvez, né? Pelo menos, eu acho que a gente se... Pô, se a gente for pegar que o sucesso do Will tem um papel do pai dele, alguma coisa de bom esse cara fez.